Hoje conhecido como Vila Ouro Verde, mas bem antes, aqui também foi conhecido como o CEDERI 3. CEDERI 1, CEDERI 2, que é hoje o Canandos Carajás, e agora o CEDERI 3, que agora é a Vila Ouro Verde. Vem comigo, porque nós vamos conhecer a história do seu goiano que chegou aqui em 1984. Claro, ele foi o desbravador desta comunidade hoje que está recebendo vários benefícios do governo municipal. Está aqui comigo o seu goiano, como é conhecido, o seu Isídio Martins Borges, o conhecido goiano aqui da Vila Ouro Verde, o antigo CEDERI 3. Seu goiano, quando você chegou aqui, como é que era essa região? Essa região aqui era o seguinte, essa região aqui era, quando a gente entrou para aqui, CEDERI 1 era bem pequenininho, e aí CEDERI 2 tinha 5 barracos, e CEDERI 3 tinha 1 barraco. A gente ganhou 10 alqueiros de chão aqui nessa VS 80 aqui, na VP 80, meu lote era o lote 10. Na época que eu ganhei esse lote, foi assentado 32 famílias, e eu fui uma delas. Então daí de 84 para cá, em 2012 é que eu consegui vender a minha terra e vim morar aqui na Vila Ouro Verde. A gente entrou aqui nessa época, não tinha estrada, a gente vinha de bicicleta até no rio, não passava a carga, a bicicleta na canoa, passava para o lado de cá. E aqui eu acabei com 3 bicicletas buscando rancho em Canaã dos Carajás, lá tinha 2 mercados que vendiam o engrosso de rancho comestivo. E assim a gente foi aumentando, foi aumentando, e hoje graças a Deus é igual o senhor disse, aqui tem asfalto, tem ponte, tem tudo. Cada um dos primeiros prefeitos que entrou em Canaã, cada um fizeram um pouquinho. Então chegou agora na data da prefeita Josemira, e ela está acabando de concluir as coisas, acabando de ajeitar, colégio. Aqui não tinha, tinha um colégio aqui, mas era muito pequeno, estudava aí, era só o povo, os meninos mais pequenos que vieram na época do assentamento do pessoal, aqui, nessa vila. Esse, o último assentamento do Getato foi daqui do Galego até lá no Neco. 53 lotes, desses 53 eu ganhei um, e morei lá há 20 e tantos anos. Então a gente, nessa época de hoje, que hoje já está em 2023, já passou um bocado de dia, né? Então a gente fica alegre, satisfeito hoje. Quem pensava ao menos que podia ter asfalto, podia ter, esse serviço que nós estamos fazendo aqui hoje, é um serviço muito fino, maravilhoso, de sabedoria, tecnologia que aumentou. Então a gente tem que dar muito graças a Deus por isso, viu? Aí o senhor já saiu da sua terrinha, você desfez dela e veio aqui para a vila, né? Digamos, aqui para o centro aqui da zona urbana, que hoje é da Vila Ouro Verde. A gente pode observar, aqui está cheio de canteiro, olha que lindo isso aqui, Tiago. Baixa a imagem que você vê aqui, Tiago. Cebola, pimenta, cana, abóbora. Está meia fraca porque a chuva tem estragado um pouco, né? Mas aí, ó, quento, giló, aí ó, quento, giló, ainda um requinho de alfaça, né? Aí a gente vai plantando aí, comendo e o pessoal ajudando a comer. Você aqui à frente, aqui é uma plantação de cana. O senhor goiano já há, com mais aí, já há 72 anos, né, senhor goiano? 78, eu vou completar 79 agora, no dia 3 de março. E a vitalidade, né, mostra que ele ainda tem força, tem coragem, né? E está fazendo muitas coisas aqui, muitos, muitos jovens aí, dos 40, talvez não faz, que é plantar, que é cuidar da terra. Pode observar aqui, Tiago, pode fazer uma abertura aqui, uma panorâmica, né? E a gente vai acompanhar aqui agora um pouquinho do que ele faz aqui no terreno dele, aqui na VP80, hoje na Vila Ouro Verde. Seu goiano, aqui é a plantação de cana. É, aqui esse outro quintalinha do meu neto é a plantação de cana aqui, tem mais, tem mandioca, tem mais, um bocado de coisa aqui, abacaxi, laranja, mexerica, mamão, aí ó, a mandioca, coco da praia, abacate, tudo isso aí. Aqui ele me deu o terreno para me zelar e eu não fico quieto, né, trabalhando aqui, aí ó, o senhor tá vendo, tudo zeladinho, as canas aí, como é que tá. Eu já tirei a primeira corta. Seu goiano vai nos mostrar agora aonde era o barracão da associação quando ele chegou aqui, né, que foi o início da, da, de tudo, era como era conhecido o Centro de Desenvolvimento Regional 3, o CDR 3. Seu goiano, a gente caminhando por aqui hoje, olha só, o asfalto tá aqui, não tem mais aquela lameira, como é que era quando você chegou aqui? Mostra, conta um pouco para nós aí. Aqui, quando a gente chegou para aqui, era uma estradinha bem pequenininha, de passar gado, carroção, gente a cavalo, era bem estreitinha, curtinha, ela vinha aqui de Sapucaia, entrava para cá e ia para a fazenda Três Braças, que eles falavam as fazendas dos Três Irmãos, viu? Aí ela era por aqui, a estradinha. A pontinha no córrego, bem aí, ponte de madeira, né, a gente passava por ela e assim foi. E hoje, você dá para ver como é que tá, né, o asfalto, coisa bacana, coisa bonita, bem feito, né. Aí a gente tá nessa vida aí, foi começado assim. O senhor falou em ponte de madeira. Hoje, hoje, a Vila Ouro Verde e também a VP80 recebem do governo municipal Três Pontes. Como é que é para o senhor estar recebendo esse benefício? Esse benefício a gente tá recebendo através das pessoas, do interesse. É do interesse das pessoas ali, do prefeito. Viu a situação, veio melhorando e de madeira passou a galeria, asfalto por cima. Aqui tem na entrada, tem na saída, tudo galeria, tudo coisa bem feita. Tem na saída para 81 aqui, ó, também tem galeria, ponte, logo aqui a 500 metros é uma ponte, muito bem feita, bem arrumadinha. O asfalto novo é 5 quilômetros para cá e 6 quilômetros para cá de asfalto. Uma beleza, igual esse daqui. Aqui é que nós, o Getado nos arranchou nós aqui. E nós aqui, eles deixaram os doutores do Getado, deixamos nós aqui um dia de tarde, 4 horas da tarde. E no outro dia eles vieram entregar o resto do luteamento para nós. É uma turma, uma turma grande. Isso em que mês? Isso foi em agosto de 84. Em 1984, está tendo para quase 40 anos, mais de 40 anos. Exatamente, mais ou menos. É isso aí, né? O Rancho de Pai era bem localizado onde hoje é essa casa aí. Tudo bem aí. E dali para lá era mata, tudo mata. Até quase perto de Água Azul era mata. Eu vou convidar o seu Goiano também, junto com você aqui de casa, para a gente adentrar um pouquinho aqui, né? Para a gente conversar aqui dentro para ver, seu Goiano. Se eu senti a energia, né? Você podendo olhar, hoje são outros moradores, né? Mas vamos entrar aqui rapidinho. Com licença. Com licença, por favor. Pode entrar, seu Goiano. Com licença, tudo bem? Seu Goiano, então aqui, aqui que era o barracão. Aqui que era o barracão. O barracão era bem aqui, nessa posição aqui. O barracão era coberto de palha, sem parede, só os cobertos de palha. E aqui na estradinha Carreira, que nós falei para o senhor, a Vale, o Coronel Hernandes, tinha um pontozinho ali, de uma travessia, para cercar os garimpeiros, né? Tinha que passar documentado para lá, não era de qualquer maneira. Aí tinha um motozinho, tinha um radinho amadora, e aí sempre ele comunicava com nós aí, nessa igreja aí, no tempo da missão. E continuando aqui ainda na Vila Ouro Verde, o senhor Goiano, que é o pioneiro aqui, vai mostrar para nós, o senhor Iporá, vai mostrar para a gente, e nós vamos até agora lá com ele, onde foi o primeiro estádio, a primeira quadra coberta. E assim, a satisfação e a alegria do senhor Iporá mostrar aqui, é porque quem desbravou, quem militou, quem foi atrás, correu e conseguiu, foi o seu filho, que é vereador em Cana dos Carajás, né? E aí ele falou, Marcos, eu quero mostrar, porque para mim é uma alegria muito grande, é uma satisfação muito grande, porque foi meu filho que conseguiu isso para a comunidade. Senhor Iporá, vamos lá mostrar para nós onde é que é o local. Então vamos, nós vamos mostrar. Aqui, ó, aqui era do meu, era do Pite, um filho meu. Daqui era do Domingo, era outro filho meu, um barraquinho de tábua, bem aqui. E esse o senhor está vendo até hoje, é o mesmo, é o mesmo, né? É, em coção aí, é. Tá, passando por aqui, como é que o senhor se sente? O filme que passa na cabeça, vendo o seu filho andando aqui na estradinha, convidando um ou outro para poder montar o grupo de futebol. Exatamente, aí ele andava de bicicleta, mandava recado, para as pessoas, os companheiros, os colegas que moravam nas colônias aí, né? Ele sempre mandava o recado. Quando era dia de sábado, aí encontrava aqui uma porção de gente, aí reuniam muita gente, né? A casa da associação que o chefinho fez, é começo desses alicerces que o senhor está vendo aqui. É, desses pés de mamão para cá, essa caixa d'água está, ela está localizada onde era a associação dele. A associação foi feita aqui, ele entrosou com o prefeito de Canaã, Simar na época, e aí eles ajudaram, aí eles aumentaram mais um pouquinho, que era a mata, aí o terreno que o chefinho ganhou para o estádio, é esse que o senhor está vendo aí, ó. É bem esse aí, né? Aí ele foi, essa associação, ela foi tão grande que ela é aqui até hoje. A própria sede dela é na outra rua ali embaixo, foi mudada, né? O chefinho mudou para Canaã, e lá candidatou a vereador e mudou para lá, e aí ele mora lá até hoje. Pois é, é isso aí. Pois está aí, você conheceu um pouco da história aqui da Vila Ouro Verde, a antiga Cedero 3. Vamos finalizando por aqui, mostrando para você essa belezura conquistada, lutada pelo morador aqui da região, que é hoje o vereador chefinho. Por gentileza, mostra aqui para você ver o ambiente onde ele deixou a sua marca, por isso tem o seu respeito, né? Tem aí quatro mandatos já à disposição da sociedade. Toda vez que disputa uma eleição, ele tem o seu resultado positivo por esses trabalhos prestados e também por nunca esquecer as suas origens. Está aqui o campo de futebol, conseguido através do, na época ainda, morador aqui da Vila Ouro Verde, o antigo Cedero 3. Nós estamos aqui na Vila Ouro Verde, na zona rural de Canaã dos Carajás, mostrando um pouco do desenvolvimento que chegou. Demorou, mas chegou aqui na Vila Ouro Verde, em Canaã dos Carajás.